5 mil reais por mês, você acha que isso é um bom valor? É um valor que você ficaria feliz? Pode ser até que você queira mais do que isso, ok, mas se você ganha menos, por exemplo, um salário mínimo, acredito que 5 mil reais por mês já é algo que faria bastante diferença. Nesse vídeo, eu vou te explicar como sair de um salário mínimo para 5 mil reais por mês. Olá, Fabrício Venâncio aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Vamos conversar aqui sobre como você chegar a 5 mil por mês. E o que eu vou passar aqui para você pode ser válido para absolutamente qualquer valor, tá? Só que por que eu resolvi fazer esse vídeo com esse valor específico, né? Muitas pessoas, ou praticamente todo mundo, se você falar, você quer ter mais dinheiro, praticamente todo mundo vai falar que sim, né? Mas muitas pessoas não têm a clareza do quanto, tá? Então eu resolvi colocar isso aqui para ser uma meta palpável, tangível, ok? E o que eu vou conversar aqui nesse vídeo vai ser dividido basicamente em duas coisas. Primeiro, a mentalidade que você precisa para fazer 5 mil por mês. Esse é o princípio de tudo. E também vou conversar com você sobre ações práticas, tá? Vou dar exemplos de coisas que eu faria para chegar nesse valor, ok? Se você já conhece e acompanha aqui no canal, dá um like aqui no vídeo, isso é bem importante. Se não é inscrito, se inscreva, ative também o sininho. Vamos lá, então. A primeira coisa, começando realmente do começo, começando da base de tudo que é a mentalidade, a forma como você pensa. Por quê? Baseado em como você pensa, é como você vai agir. Não adianta eu falar aqui para você dar ações práticas se a sua mente não estiver preparada para isso, ok? E a primeira coisa que você precisa ter para fazer 5 mil por mês é ter na sua mente que dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Como assim, Fabrício? Dinheiro é bom. Pô, eu acho que dinheiro é bom. Será? Será que lá no seu subconsciente, será que emocionalmente não tem as crenças limitantes sobre o dinheiro? Que diz que ganhar dinheiro é errado, que você tem que ter somente o mínimo para sobreviver. que se você tiver muito dinheiro, você vai estar desagradando a Deus, que você vai ser uma pessoa diferente, você vai mudar como pessoa. Será que você não tem medo da ajudinha? É o que eu chamo de síndrome da ajudinha. Será que você não tem medo de... Será que as pessoas vão se aproximar de mim só por interesse? Quando você tem esse tipo de pensamento, você tem o que eu chamo das crenças conflitantes. O que é uma crença conflitante? É quando você quer algo, mas emocionalmente tem alguma coisa que trava, né? Ou seja, na sua mente não é 100% bom ter dinheiro. Se na sua mente não for 100% bom, não adianta. Isso é a base de tudo, tá? Então, é preciso você trabalhar isso. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo mais especificamente sobre esse assunto, ok? Mas, se tratando de mentalidade, essa é a primeira coisa que você precisa. Continuando da mentalidade, a segunda coisa que você precisa é autoconfiança. Ou seja, você acreditar que você consegue ganhar 5 mil por mês. Eu sempre deixo isso bem claro, né? Você nunca vai conseguir chegar onde você não acredita que consegue. Então, antes de você chegar no resultado, você já precisa ter aquela certeza. Não, eu realmente consigo isso. Isso é pra mim, tá? E eu falo com propriedade isso porque durante muito tempo, meu nível de autoconfiança era bem baixo, tá? Eu não acreditava que realmente seria possível prosperar financeiramente. Então, mentalmente falando, a segunda coisa que você precisa é acreditar que você consegue. Terceiro, uma crença que é muito comum das pessoas terem, mas eu sempre digo que ela é uma das mais complicadas porque muitas vezes você não percebe que tem isso, que é a crença de não merecimento. Eu tô considerando aqui que você considera 5 mil por mês, tipo assim, um valor muito bom, um valor excelente, tá? Mas será que você se sente merecedor de ter uma vida excelente? Será que você se sente merecedor ou merecedor de poder ir em um supermercado e você poder comprar o que quiser? Por exemplo, uma coisa básica, né? Será que você se sente merecedor de ter um carro melhor? De morar em uma casa melhor? Muitas pessoas têm, e eu sou uma prova disso, tinham, né? No meu caso, eu tinha a crença de não merecimento. E essa crença, certamente, ela vai, quando você tem essa crença, acontece basicamente duas coisas. Ou você não ganha, ou você ganha e perde. Ou você não ganha, ou você ganha e perde. Então, terceira coisa que precisa estar resolvida aqui na sua cabeça, mentalmente, é isso. Sentimento de merecimento, ok? E a quarta coisa que a gente conversa aqui, quando a gente fala sobre o poder do subconsciente, sobre lei da atração, resumidamente, é o quê? Você tem aquilo que você acredita que já tem. Então, pra você ter esse ganho de 5 mil por mês, Se você acredita que essa já é a sua realidade, você está atraindo circunstâncias pra que isso aconteça. Não é que você está simplesmente atraindo o dinheiro de forma mágica. Não, você atrai circunstâncias, atrai pessoas, atrai oportunidades pra que você faça o que é preciso ser feito, Pra que aí, isso aconteça, tá? Aqui também no canal tem vários vídeos, onde eu falo mais detalhadamente sobre isso. Mas uma dica prática, né, sobre isso, sobre vibrar na frequência já, vamos dizer, desses 5 mil, É o seguinte, você já começar a fazer algumas coisas que está um nível acima do quanto você ganha. Presta atenção. Você começar a fazer algumas coisas que está um nível acima do quanto você ganha. O ideal, né, seria fazer coisas que, pense o seguinte, O que que faz uma pessoa que ganha, nesse exemplo aqui nós do vídeo, 5 mil por mês? Que locais que essa pessoa frequenta? Que tipo de coisas que ela faz? Você esporaticamente fazer isso é algo bem inteligente, tá? Eu já contei algumas vezes como que eu fazia isso. Eu ia, por exemplo, em uma cafeteria aqui na cidade, que na minha cabeça só tinha pessoas prósperas, né? Então, eu ia lá, colocava a melhor roupa, e eu investia lá toda semana 10 e 40, Que era pra tomar um chocolate quente e um pão de queijo. Ou seja, eu já estava no ambiente, eu já estava fazendo algo que era acima do que as pessoas que ganhavam, O que eu ganhava na época, fazia. Porque a maioria das pessoas que ganhavam, o que eu ganhava falava assim, Pô, não vai naquele lugar lá, não que lá é caro, lá só vai quem é bacana. Então, se permita ter esse tipo de experiência. Ok? Então, uma boa parte aqui do vídeo falando sobre a mentalidade, porque é realmente, é o princípio de tudo. Agora, vamos falar de ações práticas, pra você sair de um salário mínimo pra 5 mil por mês. Então, vamos lá. De forma prática, a primeira coisa que eu faria é colocar uma data. Ou seja, se eu tenho... O que muda de um sonho pra uma meta? Exatamente a data, tá? Então, ah, os 5 mil por mês, enquanto não tem uma data, ele fica um sonho, ele fica uma coisa, né? Não. Então, quando que eu quero, até quando que eu quero chegar nesse 5 mil por mês? Então, vamos colocar aqui, eu vou falar exatamente o que eu falei. Um ano, tá? Um ano, eu considero, assim, um prazo bem razoável. É bem possível chegar antes disso? Se eu for olhar com a minha cabeça hoje, é claro que eu falo assim, Ah, eu vou fazer isso aí daqui a três meses, né? Por exemplo, de um salário mínimo, tá, mas vamos considerar, né, que ainda tem algumas coisas a trabalhar mentalmente e tal. Um ano. Estaria bom? Eu acredito que sim, né? Você agora, ganhando um salário mínimo, ou mil e poucos reais, e daqui a um ano, 5 mil reais, eu considero ser uma boa meta. Então, a primeira coisa é isso. Mas aí fica a seu critério. Um ano, seis meses, dois anos, fica a seu critério. Mas a primeira coisa, colocar uma data. A segunda coisa é o seguinte, encontrar algo que possa me gerar esses 5 mil por mês. Isso aqui é algo bem importante, tá? Porque quando você ganha relativamente pouco, né, talvez o que você vê sobre coisas pra se fazer dinheiro são coisas que, pra não se ganhar tanto também, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Vou imaginar que você ganha um salário mínimo e você pensa inicialmente em uma renda extra, né? Talvez você pense, ah, eu vou... Um exemplo, tá? Eu vou entregar pizza à noite, por exemplo, tá? Um exemplo bobo aqui. Ok, é uma coisa que vai te gerar, talvez, vamos supor, 500 reais por mês a mais, 600. Mas isso aí não vai te levar aos 5 mil daqui a um ano. E pelo contrário, vai te impedir. Por quê? O tempo que você deveria estar fazendo alguma coisa que realmente vai te levar aos 5 mil daqui a algum tempo, você tá investindo em alguma coisa que vai te gerar, certamente vai te ajudar num primeiro momento, mas é uma coisa que vai te impedir de chegar onde realmente você quer daqui a um ano. Então, esse é um passo bem importante. O que eu posso fazer pra gerar esses 5 mil? E aí, vou te falar de duas coisas aqui. Uma das coisas que você pode fazer, é claro, tá? Existem N coisas, mas eu falo baseado em como eu penso. Serviços que sejam valorizados. Prestar serviços que sejam valorizados. Eu até conversei sobre isso em alguns vídeos atrás aí. Por exemplo, tá? O ramo de estética. É um ramo que é bem valorizado, dependendo do serviço que você faz. É um ramo, sim, muito valorizado. Quer ver um outro exemplo? Isso aqui se aplica mais pra homens, né? Embora mulheres possam fazer também. Isso aqui, olha. Isso que tá aqui atrás é um papel de parede, né? Eu coloquei esse papel de parede em 3 paredes aqui, tá? Ficou tudo em 2 mil e alguma coisa. Eu sei que, tirando ali o material, foi cerca de 800 reais, mais ou menos, que a pessoa recebeu pra fazer isso daqui. Veio o dono do negócio e um ajudante. E eles levaram. Eles chegaram aqui 10 horas da manhã e saíram por volta de 4 horas. Isso porque saiu pra almoçar. Enfim. De horas trabalhadas, deve ter dado umas 4 a 5 horas pra fazer isso daqui, tá? E ele, só de mão de obra, foi cerca de 800 reais. Então, isso é um trabalho valorizado, tá? Então, essa é uma opção. Um serviço que seja valorizado. Um serviço que seja... Não um serviço que você ganhe por dia. Não. Um serviço que você ganhe por ação mesmo, tá? Por demanda, vamos dizer assim. Ok? E a segunda opção, que eu particularmente considero a melhor, é construir um negócio na internet. E, de várias opções que tem de construir um negócio na internet, o que eu considero o melhor, e é exatamente o que eu tô fazendo aqui, é ter um canal no YouTube, tá? Certamente, eu afirmo com toda certeza do mundo, qualquer pessoa, qualquer pessoa consegue sair do zero e fazer 5 mil reais daqui a um ano com um canal no YouTube. Sem precisar aparecer, sem mesmo usar a voz, caso não queira, tá? Então, é uma segunda opção. É, na minha visão, a melhor opção, porque tem renda passiva no meio e tal. Então, é uma excelente opção também, tá? Então, nesse ponto, escolher o que que você vai fazer pra gerar esse 5 mil por mês. Depois de escolher o que eu faria pra chegar nesse 5 mil por mês, olha só, eu estudaria o mínimo possível pra já começar a colocar em prática. Estudaria o mínimo possível disso que eu, né, decidi fazer pra colocar isso em prática. Isso aqui, tem um conceito no livro Serialmente Milionário, que ele fala que é o preparar fogo apontar. Preparar fogo apontar. O que que é isso? É você começar sem estar 100% preparado. É começar estando imperfeito. É começar do jeito que dá, tá? Certamente eu faria isso e não é só eu faria. Acho que praticamente tudo que eu comecei até hoje foi exatamente desse jeito, tá? Então, não ser um estudante profissional. Estudou, pô, entendeu como é que faz aquilo ali? Já vamos colocar aquilo em prática. E a última coisa que eu faria seria colocar metas mensais, tá? Porque quando a gente fala, ok, 5 mil daqui a um ano, é uma coisa meio longe, tá? Então, eu colocaria metas mensais. Por exemplo, tá? Aí, isso é um detalhe importante. Se você constrói um negócio na internet, você normalmente não vai ter um ganho imediato. Quando você presta serviço, né, um serviço tradicional, como eu falei aqui, por exemplo, desses papéis de parede, você já pode ter um ganho imediato. Então, vai depender um pouco disso aí. Imaginando um serviço, né? Qual que é a minha meta? A minha meta para esse primeiro mês é conseguir 400 reais. Ou seja, eu consegui um serviço. Eu preciso conseguir um serviço que vai me gerar 400 reais. Essa é a minha meta. Qual que é a meta para daqui a dois meses? Daqui a dois meses, eu quero 800 reais. Vão ser dois serviços. Então, você vai quebrando a sua meta e você, dessa forma, chega nela mais facilmente. Ok? Então, aqui, é uma desconstrução aqui, né? Espero que tenha feito sentido isso aqui para você. E, como eu disse, né? Você pode aplicar isso aqui para sair de um salário para 5 mil, ou de 2 para 10 mil, ou de 10 para 50 mil. A ideia é exatamente a mesma, né? A questão aqui foi somente trazer um número, realmente, para ser uma meta factível. Ok? Agora, como eu falei aqui com você sobre fazer dinheiro na internet, né? Eu, enfim, eu sou suspeito para falar sobre isso, mas eu incentivo e muito, e muito isso, especialmente relacionado aqui ao YouTube, que é o que eu mais entendo. E eu afirmo ser a melhor forma de você criar um negócio na internet, sendo através dessa plataforma. Eu fiz, algumas semanas atrás, alguns conteúdos relacionados a isso. Então, eu vou colocar aqui, se você não entende muito bem disso, fala assim, Pô, mas como assim fazer dinheiro pelo YouTube, mesmo sem aparecer? Vou deixar um conteúdo aqui, que eu fiz algumas semanas, caso você não tenha visto, para você assistir. E eu tenho também um treinamento chamado O Mapa da Mina. Como eu sempre afirmo, o YouTube é uma mina de ouro. Nesse treinamento, O Mapa da Mina, eu ensino como usar, realmente, essa mina de ouro, para fazer de 10 a 30 mil por mês, sem aparecer e sem usar a voz, caso você não queira. Tem uns links aqui abaixo. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você pensa. E dá um like também no vídeo, se fez sentido. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.